Daniel Toledo é o nosso convidado agora, ele que é advogado da Toledo e advogados associados especializado em direito internacional. Daniel Toledo é professor honorário da Universidade de Oxford e agora também é consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel Toledo, seja mais uma vez bem-vindo, querido. Bom dia, Pitoli. Obrigado de novo pelo convite. Eu que agradeço. Aliás, assunto que tomou conta dos telejornais desde ontem, todo mundo falando sobre a temporada de furacões na Flórida, que já começou. É o período, né, Daniel? É, geralmente de setembro até final de novembro a gente tem aí a temporada dos furacões, que não são só furacões, são também os tornados, né, os tornados que se formam em terra e acabam aí tendo uma destruição muito grande. Agora, Daniel, é importante destacar, inclusive ontem a Jovem Pan, dentro do 3 em 1, ouvindo um coronel trabalhando nos Estados Unidos, inclusive no Corpo de Bombeiros, falando sobre as ações, como trabalha a espécie de defesa civil aí dos Estados Unidos. É um preparo que nós não temos aqui. Por exemplo, nós já assistimos repetidas vezes catástrofes que acontecem na região serrana do Rio, Petrópolis, a cidade mais atingida, e a gente chora mortes, chora destruição, mesmo sabendo que aquele momento da chuva vai acontecer. Nos Estados Unidos isso acontece de uma forma diferente, né, Daniel? Sim, existem diversas equipes, né, não só a defesa civil, mas também as equipes das próprias companhias de fornecimento de energia elétrica, corte de árvores, caem muitas árvores, muitas árvores mesmo nesse momento, então elas já cortam as árvores, picotam as árvores, tiram dali e já plantam outras nos lugares. Então, eu me lembro muito bem do Irma, né, que a gente pegou em Miami, e foi assim, não chegou à categoria 4, como chegou o Ian agora, mas ele passou perto de Miami em categoria 1, então derrubou um monte de árvore, acabou a energia elétrica por uma semana, mas uma semana depois a gente via que parecia que não tinha mais nada, estava tudo normal, tudo reconstruído, tudo reposicionado do jeito que era, como se nada tivesse acontecido. Então, existem diversas forças, tarefas, inclusive das empresas que são prestadoras de serviços, serviços públicos, né, que já são treinadas e ficam preparadas para isso. Passou o furacão, passou o tornado, eles vão lá e reparam imediatamente. Agora, Daniel, mesmo com tanta estrutura, é impossível prever os prejuízos e o tempo para tudo voltar à normalidade. E me lembro o inverno rigoroso que você pegou aí no Texas, que surpreendeu a todos, que inclusive inviabilizou uma participação sua conosco, né, com água congelada dentro do encanamento da casa, estourando paredes, atrapalhando inclusive a parte do aquecimento das casas, enfim, são prejuízos trazidos pelas intempéries e é difícil fazer o cálculo desses prejuízos, né, Daniel? É muito difícil, né, mas todo mundo tem seguro para isso. Então, quando você, aqui nos Estados Unidos é muito comum você ter seguro para absolutamente tudo, não só seguro de carro, mas seguro para tudo. Então, você tem seguro dentro de casa, você tem seguro para os eletrodomésticos, você tem seguro para o jardim, que se eventualmente houver uma nevasca como essa, ou pegar um período de seca, como nós pegamos esse ano aqui, sol muito forte e seca, muitas árvores acabam morrendo, o gramado acaba sendo destruído e nós temos seguro, né, muitas pessoas têm seguro para isso e vem as companhias de reposição, eles vão lá, repõem tudo e colocam tudo no lugar. Então, é muito comum ter isso aqui nos Estados Unidos para que seja reposto muito rapidamente. Agora, Daniel, divergências políticas entre o governador da Flórida, presidente Joe Biden, isso é superada, essa diferença política de um momento como esse? É, inclusive ontem já houve uma manifestação, até a gente pode trazer uma notícia política aqui, eu não sei se vocês viram, o Congresso americano passou, na verdade o Senado americano passou ontem, uma medida que puxa a orelha do Brasil aí na questão das eleições, a gente pode até falar depois se vocês quiserem sobre isso, mas sim, ontem inclusive o presidente Biden ligou para o governador da Flórida e se colocou totalmente à disposição para a liberação de verbas federais para que fosse feito aí o suporte dessas famílias, né, muita gente indo para albergues e os albergues lotados e eles deixam sempre para a última hora, infelizmente, e acabou aí, os dois acabaram entrando num acordo aí para um plano de ação e reposição do que eventualmente estiver de prejuízo. Diferente daquele Catrina, né, que acabou destruindo o New Orleans, a gente percebeu uma lentidão para resolver os problemas ali naquela cidade naquele momento, né, Daniel? Pitório, eu vou falar para você, eu estava aqui na época do Catrina, tá, e eu vi o Catrina passar bem perto, porque eu estava em St. Petersburg, e o problema de New Orleans é uma outra situação, né, quem conhece a cidade lá sabe, é uma cidade muito legal culturalmente falando, é uma cidade muito bacana, cheia de cultura, cheia de histórias, é uma cidade muito bacana, muito clássica, mas ela é uma cidade que foi construída e projetada abaixo do nível do mar, então não precisava nem de um Catrina para destruir New Orleans, né, se você batesse ali um categoria 1, ela já ia inundar a cidade, e já ia trazer uma série de problemas ali, então realmente foi uma fatalidade o que aconteceu, mas New Orleans precisaria sim ter barragens um pouco mais resistentes ali, como hoje tem, e precisaria ter sim um planejamento ali de desenvolvimento social um pouco melhor do que eles realmente têm até hoje, inclusive. Daniel, e esse é o assunto hoje no jornalismo norte-americano? Sim, muitas pessoas falando sobre isso, muitas pessoas falando sobre os estragos, né, porque o grande problema das pessoas, principalmente da comunidade brasileira na Flórida, é subestimar o poder desses furacões, eu fiz isso uma vez só na minha vida, peguei quatro furacões aqui nos Estados Unidos, subestimei uma vez só, foi um susto muito grande, porque as pessoas imaginam que vai ser só um vento e uma chuvinha, e não é, a água sobe muito rápido mesmo, as coisas começam a cair, e bater nos vidros, e quebrar vidros, e quebrar portas, e isso acaba sendo sim um problema muito sério. Então a minha sugestão é sempre não subestime, evacue, vá para outro lugar, deixa o material, você trabalha, compra de novo, seguro paga, mas a vida a gente não consegue repor com a mesma facilidade. Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional, professor honorário da Universidade de Oxford, e agora também consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de te ouvir aqui na Jovem Pan, e até a próxima.